O Xerebebete Erescodor! Estou eu aqui de volta no WS9 Wendersilva. O que Steve Jobs faria? É, o que Steve Jobs faria? Agora pergunta, o que você faria? E aí, pra nós termos algumas atitudes, pra nós termos algum avanço nos nossos projetos, eu aconselho a você a comprar esse livro, pra você saber o que Steve Jobs faria em determinadas situações. Então, esse livro aqui, ele expõe algumas situações. E aí, vem a pergunta, o que Steve Jobs faria dentro desta situação? E aí, vem as respostas, o que ele faria e tal, aquela coisa toda. Então, de repente, você está aí pra tomar decisões importantes em algumas coisas. É um livro bacana, é um livro legal pra você ler também, pra você entender como tomar reações, atitudes, sei lá o que, em determinados projetos. De repente, você é dona aí de um comércio, de uma loja, de um mercado, de sei lá do que, e você quer tomar algumas atitudes dentro do seu comércio, mas você tem medo. Aí fica faltando aquela pessoa pra você conversar, uma pessoa que entende do assunto, sabe? Aquela pessoa que vai te dar um conselho de verdade, um conselho bacana, um conselho sábio. Esse é um livro pra você ler, esse é um livro bacana. Ele vai te aconselhar a como tomar certas atitudes, a como fazer certas coisas. Eu aconselho a você comprar. Porque, de repente, nós temos certas atitudes a tomar nos nossos negócios, que não adianta nós perguntarmos ao funcionário. Não adianta nós perguntarmos ao vizinho, ao amigo de conversas, ao amigo do futebol, essa coisa toda, porque não é o ramo deles. E aí, você também não quer perguntar para o seu concorrente, porque aí o seu concorrente vai ficar sabendo dos seus planos e ele vai furar seu olho. Então, você precisa recorrer a isso aqui, ó. A um amigo silencioso, que não vai contar pra ninguém. Só você terá os segredos da sabedoria. Quando você compra um livro, você está comprando sabedoria. Você está comprando conhecimento. Então, meu amigo, ao invés de ficar aí assistindo porcaria de novela de Rede Globo, dona de casa, ao invés de ficar assistindo merdas aí de futebol, essas porra aí que não dá nada pra ninguém, não te dá conhecimento, não te dá cultura, não te faz pensar, não te faz nada. Você está virando um parasita barrigudo e barriguda aí sentado nesse sofá. Tá? Levanta daí, vai comprar um livro, vai ler e vai praticar alguma coisa, meu caro. Vai evoluir os teus negócios lendo os melhores, tá ok? Então, por enquanto, eu vou pedir pra você agora para se inscrever no meu canal. Se inscreva, comenta, compartilha esse vídeo. Faça alguma coisa, mova-se. Ah, mova-se! Faça alguma coisa, hombre. Faça alguma coisa, moché. E se inscreva aí, tá bom, pessoal? Tchau! Até um abraço, um abraço a vocês. Daqui a pouco tem o próximo livro aí, o próximo vídeo do próximo livro, tá ok? Abraço!